A CELG anunciou hoje redução na conta de energia elétrica. A partir de novembro, a conta vai ficar mais barata em cerca de 10%. A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, confirmou hoje a redução nas tarifas dos consumidores de Goiás. Segundo a CELG, a diminuição da tarifa valerá para todas as faixas de consumo, desde residencial a industrial, a partir do dia 22 de outubro. Cerca de 2,7 milhões de unidades consumidoras em Goiás vão ter uma redução de 9,58% na conta. Uma boa notícia para o consumidor goiano, que no ano passado amargou dois aumentos na conta de energia, que chegaram a 50%. A redução só aconteceu depois de um pedido da CELG à ANEL. O nosso custo de geração de energia elétrica baixou e a própria ANEL conseguiu desligar as termoelétricas que tem no geração mais cara do país e por isso conseguimos uma redução. Quem pagava 100 reais de energia por mês, a partir de novembro, irá pagar 90 reais e 43 centavos. Nas ruas de Goiânia, a população comemorou ao saber da notícia. Vem embora? Só 10? Eu entendi que era 20. 10%? Não, tem que ser 20. Não, tá bom.